O homem comete muitos erros na sua existência, e muitos destes erros, cometidos com consciência, abusa do poder, esnova a liberdade, comete atrocidades com requintes de crueldade. O que vamos contar agora, não basta apenas ouvir, é preciso analisar, parar e refletir. Este crime repudiante, não podemos aceitar. Estes pais irresponsáveis, que decidem seus filhos matar, relataremos agora para vocês, o Diário de um Feto. Dia 17 de junho Sabe, mãezinha, hoje fui fecundada, você nem sabe disso, nem tão pouco, que sou menina. 27 de junho Meu coraçãozinho já está batendo, e estou louca para conhecer o seu mundo, e nos seus braços, ser acariciada por você. 3 de julho Eu estou preocupada com você, mãezinha. Você chora muito. Será que você não me quer? Pois eu te quero muito. 15 de julho Há muito tempo, você não come, nem dorme direito. Isso para mal a você. E também, não terei saúde. Você não está feliz, mãezinha? 18 de julho Hoje, você discutiu com meu pai, falando de coisas que eu não entendo. Aborto? O que é isso? 30 de julho Hoje, é seu aniversário. 8 de agosto Agora, senti falta de uma coisa. Antes, você tomava vitaminas para me fortalecer. Hoje, percebi que há dois dias você me deixou de lado. Mãezinha, o que está acontecendo? Quem está fazendo você sofrer? Será que sou eu? 20 de agosto Fomos ao médico. Chegando lá, você deitou numa cama e dormiu. Mas eu estava acordada para tomar conta de você. Percebi que você chorava e gritava. E não queria aquilo. Alguém a obrigava. Esse alguém era meu pai. Não era, mãezinha. De repente, senti algo mexendo em meu bracinho. E foi me puxando. Eu só tinha dois meses. Por que você me matou, mãezinha? Eu já gostava tanto de você. Você me tirou a vida. Mesmo assim, para onde eu for, pode deixar. Pedirei perdão por você. Adeus, mãezinha. Adeus, mãezinha.